Aí fui eu, que colei da Carol, aí na 9, a Carol falou que era a D, mas quando eu, eu botei de caneta, mas quando eu fui ver, tava, tava escrito que quem, que quem, que quem que mandou os aviões ir lá nas torres gêmeas, foi Vladimir Putin. Puta que pariu, hein Carol, tá de parabéns, viu, porra. Carol, eu sentei lá do seu lado, eu falei, não, a Carol tem as notas boas, a Carol é inteligente, a Carol é esperta, vou, vou pegar as colinhas dela, mas caralho, quando eu fui ver, a Carol é muito burra, porra Carol, Carol, quem, quem que criou os atentados de, dos ondes de se trembular, foi a porra do Vladimir Putin, Carol, porra.